Suas vontades, emoções e desejos, ok? Mente consciente, ela só racionaliza sobre isso. Ela só vai racionalizar sobre isso. Eu disse que às vezes você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão com duas mentes. A primeira é a mente subconsciente, que comanda 95% das suas emoções e das suas vontades, dos seus desejos, porque você aprendeu isso lá. O problema é que a mente consciente, ela deseja também. Só que ela deseja 5% e ela tem poder de 5% só na sua vida. E se ela tem poder só de 5% na sua vida, quem vai ganhar é a crença. Na briga, na briga entre o seu desejo e o bloqueio, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o bloqueio.